Salve, Exu! Laroyê, Exu! Laroyê! Salve, seu Tranca-Rua das Almas! Ele é Tranca-Rua das Almas, ele vem lá do Egito Ele entra em roda de cigano com a sua espada Afasta o inimigo Ele é Tranca-Rua das Almas, ele vem lá do Egito Ele entra em roda de cigano com a sua espada Afasta o inimigo Ô Luar, ô Luar, ô Luar Mas ele é o dono da rua Ô Luar, ô Luar, ô Luar Ô Luar, mas ele é o dono da rua Ô Luar, quem cometeu as suas faltas Peça perdão a Tranca-Rua Ô Luar, ô Luar, ô Luar Quem cometeu as suas faltas Peça perdão a Tranca-Rua Quem cometeu as suas faltas Peça perdão a Tranca-Rua Peça perdão a Tranca-Rua O sino da igreja O sino da igreja faz belém blem-blão O sino da igreja faz belém blem-blão Deu meia-noite, o galo já cantou Seu Tranca-Rua Seu Tranca-Rua que é o dono da gira Oi, corre a gira Que algum mandou Estava dormindo na praia Curimbanda me chamou Estava dormindo na praia Curimbanda me chamou Acorda, Tranca-Rua Vai guerrear Acorda, Tranca-Rua Vai guerrear E bota inimigo pra fora Para nunca mais voltar Bota inimigo pra fora Para nunca mais voltar Estava dormindo na praia Curimbanda me chamou Estava dormindo na praia Curimbanda me chamou Acorda, Tranca-Rua Vai guerrear Acorda, Tranca-Rua Vai guerrear E bota inimigo pra fora Para nunca mais voltar Bota inimigo pra fora Para nunca mais voltar Seu Tranca-Rua Quem me chama sou eu Vem atender ao meu chamado Seu Tranca-Rua Quem me chama sou eu Vem atender ao meu chamado Na hora do meu desespero Seu Tranca-Rua Seu Tranca-Rua É o meu advogado Na hora do meu desespero Seu Tranca-Rua É o meu advogado Seu Tranca-Rua Seu Tranca-Rua Seu tranca-ruas é o meu advogado Na hora do meu desespero Seu tranca-ruas é o meu advogado Que Exu nos dê a proteção E abra nossos caminhos Salve Exu Clarou Exu Salve seu tranca-ruas das almas Salve Exu